Um menino que todo mundo gosta e faço um aniversário aqui, a gente sabe da nossa profissão, mas nós somos a família dele também, então desejar muita paz, saúde, que ele continue brilhando e nos ajudando muito aí. Ele sabe que é um garoto que todo mundo respeita muito e gosta muito dele. Eu particularmente tenho uma amizade bacana com ele, já joga junto faz um tempo, então que Deus o abençoe e que ele tenha muita saúde para continuar dando alegria para a torcida do Palmeiras e para nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lido, não assistido, sempre diz muito sobre, ontem mesmo eu estava assistindo um treinador da NBA que desde cedo ele aprendeu a nunca se vitimizar e sempre aprender com as coisas que acontecem, que nada é por acaso e o Abel sempre fala isso com a gente, também que tudo acontece no tempo de Deus, acho que tudo que eu passei serviu de aprendizado e em nenhum momento eu me senti vítima, eu senti que foi necessário para o meu crescimento, para o meu amadurecimento aqui dentro do clube, como jogador e também como pessoa. Então feliz realizado, mas sabendo que a gente faz parte de uma profissão que lida com a emoção das pessoas, muitas vezes coração, então que a gente tem que provar cada dia da nossa capacidade, ainda mais na instituição que a gente joga, que é a maior do país e quando você ganha mais, mais você tem que ganhar. Então é isso que a gente se alimenta de vitória, de trabalho, então feliz por estar podendo marcar o nome na história do clube, tendo a oportunidade de sempre estar nas cabeças, sendo campeão, disputando as finais, então posso dizer que foi um ano de aprendizado, mas acima de tudo de felicidade, orgulho, não só para mim como todos, eu não venci sozinho, foram nós, se eu consegui fazer grandes jogos e ter bom desempenho era porque meus companheiros também estavam desempenhando bem suas funções, então feliz, mas sabedor do que vem pela frente e do que é preciso fazer para que essa fase dure por bastante tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu estava fazendo um procedimento com um médico e conversando, falando, e eu falei, poxa, acho que essa deve ser minha, eu tenho 28 anos, talvez minha décima pré-temporada, a nona. E a primeira temporada que eu vejo que quando os treinadores, preparador físico, digam e falam, vocês têm que fazer x coisas, ninguém reclama. Todo mundo faz, todo mundo focado, todo mundo querendo mesmo, sabe? Sabendo dos objetivos da nossa temporada, sabemos que no próximo mês já tem um dos nossos sonhos, então, muito feliz assim, sabe? Acho que a gente criou uma energia e uma união, um foco tão grande, que é coisa que o Abel fala muito do nosso mental e a gente trabalhou muito bem, tem trabalhado muito bem. E a gente sabe que para essas coisas acontecerem, a gente tem que se sacrificar, trabalhar muito, e é isso que a gente tem feito. Então, feliz de fazer parte desse grupo de grandes atletas e principalmente grandes homens que querem levar o Palmeiras ao topo cada vez mais. Música Música Música